Tá bom aí, ó É muita câmera, né amor? Muita câmera, só de câmera aqui Pessoal, tem 5 câmeras aqui no nosso estúdio Depois vai pra edição, fundo croma Não passamos a base na cara Só o... Meri-Key, né? Meri-Key, passamos o Meri-Key aqui, ó Efeito natural Sem vergonha na cara, né? Pessoal, é do canal Riff Marinho no YouTube e Facebook Gente, aqui que tá vendo aqui o nosso Semi ao vivo, a gravação Recebendo hoje aqui nossos estúdios O Rony, Rony, Brothers Riff Prazer em recebê-lo aqui Obrigado pelo... Sobre tudo, né? Tudo que tá acontecendo aí no aquarismo Sobre aquarismo, vamos falar sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou, né? Ficou legal, ficou... O que você achou? Ficou muito... É assim que a gente faz aqui, muda de zoar Então você que tem a sua e-bike, né? Olha aqui, ó Olha lá Não tem ferro de solda Mas é que tem aqui... Eu também me feio a peito Quando fiz o exame de toque lá Tanta pasta e bolita O cara me veio com a luva branca O filho da turma É isso aí, né? É, precisa perguntar Se preferir azul a branca, né? Daí preferir a preta? É, tá bom Então recebendo hoje Rony Brothers Riff aqui no canal Riff Marinho YouTube e Facebook Gente, iniciando então aqui o que? Um talking show Talk show com o Rony Rony, vamos lá Como é que surgiu a Brothers Riff? A Brothers Riff, ela surgiu de um... De uma vontade que eu tinha de estar tratando com o cliente Junto com uma pessoa que estava junto comigo no meio de amigos, né? Aí a gente sentamos, conversamos, tentamos encontrar um jeito de estar nesse meio aí que a gente tanto gosta Trabalhei muito tempo na Mercedes, numa montadora lá de São Bernardo Trabalhei 12 anos e eu queria juntar o trabalho que eu tinha junto com a loja que eu queria abrir Mas aí infelizmente não deu, a crise chegou Aí tive a oportunidade de estar saindo da Mercedes com uma quantia bacana Acabei saindo com essa quantia e abrindo essa loja Infelizmente a pessoa que estava do meu lado, ela não pôde me acompanhar nesse projeto novo Por problemas pessoais dela, claro Então acabei dando início sozinho e estou até hoje, né? Isso aí Gente, um dia bacana que ele recebeu de indenização, não sobrou um centavo O cara tem aquário Então você que tem aquário, eu já falei com o Jorge Assunção aqui No último vídeo que vai sair aqui no canal Você é casado, a tua mulher não quer que você tem peixe Conversa com a tua esposa Pessoal do aquarismo Quem tem aquário não tem amante Não sobra, não sobra Pede até um filho junto, né? Se bobear, vende até um filho Vende, não sobra um centavo Então é o seguinte Esposas, incentivem seus maridos a terem aquário marinho, certo? E façam a TPA, evidentemente Porque a TPA também gasta mais um cascalinho aí Uma vez por mês Então vamos lá, foi assim que nasceu a Brothers Riff O Rony, que o pessoal sabe, está aí com um novo endereço Ali em frente ao Museu do Ipiranga Loja repaginada Um lugar muito agradável Tem food truck, tem praça de alimentação Leve o seu filho Conheçam a nova loja E é sempre aquela situação, né? Produtos de qualidade Com preço Para você poder estar comprando o seu peixe Poder estar comprando o seu coral Rony, qual que é a dúvida hoje do pessoal que quer começar no aquarismo? Acho que essa dúvida não é só de hoje, né? Essa daí carrega muito, muito, muitos anos aí É... É um mito que se carrega dizendo que o aquarismo é caro Ainda mais o... Puxando pro marinho Isso daí é um mito Mano, de uma forma muito grande Porque o aquarismo em si, ele se torna caro Independente se ele seja doce, plantado ou marinho Pelos erros que você vai cometer Então assim, se você... Mais erra, mais gasta Mais erra, mais gasta É isso Essa matemática aí, independente de qual segmento você vai fazer Porque aquarismo em si é um hobby Então se você for pra um tênis Se você... Entrar nesse esporte aí Se você não fazer as coisas certas Você vai ter um prejuízo E o prejuízo não é barato, é caro Acho que qualquer hobby, quando você entra Se você não fizer a coisa certa Você se perde E perde dinheiro Além do tempo, você perde dinheiro E é isso que a gente não quer Então, você que tá começando o aquarismo marinho Ou doce plantado, jumbo É o que a gente sempre fala, né? Dá uma estudada Conheça o ambiente Faça uma projeção aí de gastos Que você vai ter, não é verdade? Consertado Pra saber se você vai poder continuar no hobby Você vai ter condições De você ter peixes saudáveis ali dentro, né? Não animais assim Que apenas estejam sobrevivendo Porque hoje em dia tem muito isso, né? Tem muito isso daí Que a galera fala que Porra, é caro, tal, não sei o que Vou começar no aquário pequeno Eu, porra, mano Pra você que tá me ouvindo aí, ó Pra você que tá me ouvindo lá E pra você que tá me ouvindo aqui Isso daí eu falo pra todo mundo Sem exceção Indifere o tamanho do aquário Mas sim a qualidade Que você pode proporcionar pro seu animal Por quê? Tem duas questões A questão maior O peixe sobreviver E o peixe viver Viver, quando eu digo Viver bem Qualitragem correta Uma qualidade muito boa de água Uma alimentação correta Que você tem que dar Então assim Você pode ter um aquário pequeno Claro, compatível com o peixe? Pode Isso daí não tem problema nenhum A questão maior É esse adendo Que você é obrigado a dar Pelo volume de água Quanto maior for o volume de água Melhor será Menor será a sua preocupação Mas ainda assim você acaba tendo uma preocupação Pelo animal que você acaba tendo dentro do aquário Então tem essa divergência Mas indifere o tamanho Indifere a litragem Basta você ter na consciência Que o peixe quando você coloca no aquário O coral que você coloca dentro do seu aquário Você precisa dar condições pro peixe Ou animal em si Independente de qual seja ele Viver e viver bem E a polêmica do beta O que você acha do beta Dois litros de água Porra, mano Beta é complicado Porque É cultural, né? Gente, quem não foi na feira Eu comprava pintinho colorido na feira Com minha mãe Quando eu ia Quando eu era moleque Verdade, pintinho colorido Eu também lembro isso daí Pintinho rosa Que ficava Preto, né? Preto, é Multicolor, né? Então assim É difícil Tem essas ONGs aí Nem sei se é considerado como ONG Mas tem essas pessoas Que estão atrás aí De polêmica Eu digo como polêmica Porque O beta em si Porra É complicado você ter uma opinião certa Em relação ao beta Porque Pela sua cultura A gente sempre Viu, viveu E soube De muitas pessoas Que compraram beta na feira Dentro de um saquinho Hoje poderia melhorar Essa condição? Poderia Mas eu acho que Não chega ao ponto De De você Fechar uma loja De você embargar uma loja Porque Porra Tem tantas outras coisas Que dá pra se complicar em cima Isso daí que o Rony Tá falando Tá falando sobre o quê? Sobre a proibição Já Do litoral paulista Que em pet shops Venda de cães Gatos E entrou também O aquarismo Aí no meio Então Nós A gente tem um receio grande Que Entre aspas Essa moda Pegue Em São Paulo Também Passam A fechar As lojas De aquarismo Então Tudo indica Que o aquarismo Pode ser Que esteja chegando ao fim As lojas A tendência Que tá vindo por vir Aí Tá Meia nebulosa Porque Essa concepção Que estão fazendo Em cima do aquarismo No meu ponto de vista Não como lojista Mas sim como robista Exatamente É totalmente Adverso Isso daí Pra mim Não tem Nem pele Em cabeça Eu tava vendo Até uma matéria Na Jovem Pan A respeito dos pets E eles falam Que o pet Em si Ele tem consciência Por mais que seja Um bicho Irracional Mas ainda assim Tem consciência Concordo Acho que qualquer animal Ele sabe distinguir O dia No seu período Do dia Hora de comer Hora de dormir Hora de correr Hora de descansar Concordo 100% Mas eu acho que Ainda assim Continua sendo um animal E entra na questão De você dar uma qualidade De vida boa Pra esse animal Exatamente Eu penso dessa forma Exatamente É pessoal Então o que acontece Se tiver uma lei Dessa daqui Em São Paulo É assim Os aquaístas Ficarão aí Na marginalidade E aí disseram o que? E eu concordo Com isso daí Tá proibido Vender peixe Então nós vamos doar Os nossos peixes Nós vamos doar tudo E vamos vender o que? Vamos vender equipamento Porque equipamento Não tá proibido Então quer dizer Você São leis assim Que fazem nascer O mercado negro Te força Te força Acaba te forçando Então é errado Eu acho que Em vez de proibir Acho que tem que fazer Alguma coisa Pra tentar regularizar De uma forma correta Porque hoje A gente sabe Muitas coisas Que vive ainda assim No mercado negro Fazer de uma forma correta Honesta E que não prejudique mais ninguém Porque assim Acho que todo mundo Que tá assistindo aqui Assistindo lá Você que tá assistindo aí Pela gravação Você que tá assistindo agora Pela live Mais de mil pessoas Online aí Porra Obrigado pela audiência Obrigado por vocês estarem Não digo perdendo o seu tempo Mas sim Prestigiando o nosso tempo Também porque Tame de trabalho Tem as obrigações dele Mandem a sua pergunta aí pessoal Você é a favor ou contra O fechamento de pet shop Mandem aqui que nós vamos falando Sobre isso Hashtag né Abre ou fecha Abre ou fecha Hashtag abre ou fecha Inscrito do canal Tá no vivo Lá no canal do Rony Aqui no Riff Marinho Youtube e Facebook Gente Mandem aí Mandem aí Então assim Fica meio complicado Então acho que Deve ter Algum regulamento aí Que ajude E favoreça também Porque no Brasil Tudo é mais complicado E burocrático Você vai pra Indonésia Você vai pra Austrália Você vai pra Alemanha Você consegue ver que A versatilidade em relação Ao aquarismo Pô dá de 10 a 0 Aqui no Brasil Com certeza Com certeza E o aquarismo no Brasil Você que não sabe Você que tá vindo aí gravado É assim A gente alimenta Uma cadeia né Uma cadeia aí Então desde o cara da Indonésia O cara lá que O ribeirinho lá da Indonésia É o ribeirinho da Indonésia Mergulhou lá Sem cilindro Sem máscara Foi no pulmão mesmo Catou lá O seu Yalutang Trouxe Embalou O cara que me deu o saquinho O cara que me deu o elástico O cara que vende o oxigênio Transportador O cara caixa de papelão Aeroporto Companhia aérea Impostos Já aí chegou no Havaí Do Havaí Muitas vezes né Ele vem pro Brasil Todo mundo ganha Então quer dizer Eu acho Particularmente que Fechar as portas Do aquarismo no Brasil É você Desencadear aí Um efeito Que acaba chegando Em outros países E populações As ribeirinhas né Eu vou te dar um exemplo Meu Minha profissão mesmo É metalúrgica Trabalhei como eu disse No começo do vídeo Doze anos na empresa Uma empresa multinacional Agora pouco tempo atrás Eu tive uma notícia Eu acho que todo mundo Teve essa notícia De uma multinacional Fechando Que é uma Ford Eu sei que a proporção Galera Não é a mesma Mas se baseia Por tal Por que? Você pega a montadora Produto final Um carro Quando esse carro Tá montado Quantos outros Empregos Já não se foi pago Ou está sendo pago Pra esse carro Tá chegando na sua mão A mesma coisa O coral A mesma coisa O peixe Você tem uma cadeia Como o Tami Havia dito antes Uma consequência É um efeito dominó Quando você quer Proibir uma coisa Você acaba desencadeando Tantas outras coisas Que aonde você pode Tá ajudando Contribuindo com o emprego Porque hoje a galera Bem sabe Que ninguém mais É pouca Ou diminuiu bastante A parte de pessoas Registradas Exatamente Hoje as pessoas A informalidade A informalidade Cresceu Cresceu e tá crescendo Eu acho que A tendência é essa Você ser dono Do seu próprio negócio Se você chegar Num ponto Aonde que O seu A sua motivação Não pode se Se impor Com o mercado Você acaba ficando Pra trás Você acaba Perdendo o espaço E você acaba Deixando de alimentar O seu filho Deixando de trazer Comida pra sua casa Então isso daí É muito importante Volto e repito Se tiver algum problema Claro que precisa Ser resolvido Mas não ao ponto De você chegar E proibir Acho que quando você Chega num ponto De proibir qualquer Tipo de coisa É muito drástico E muito radical Isso daí Só vem a estragar Você não melhora Nada Nada, nada, nada Aí Aí já que é polêmica Você sabe Que eu tenho que falar Eu pego e falo No mesmo Aqui não tem Ah não tem Não tem conversa Recentemente aí Um grupo de aquaristas Foram lá falar Com o prefeito Na câmara Porque tínhamos ali O que? O que vocês acham? O prefeito Bruno Cobras Mandou um vídeo lá Viralizou No whatsapp Querendo falar Com os aquaristas Cadê essa turma aí? Foi lá falar com ele Por que agora Não vai lá Na câmara dos vereadores Pra brecar E proibir Qualquer tipo De projeto de lei Que proíba Não só o aquarismo Como o pet shop Nós sabemos Que temos aí Criadores e criadores Assim como nós temos O lado bom O lado ruim E praticamente todos os segmentos Tem pessoas boas Tem pessoas ruins Claro Então cadê? Quem é que vai nos representar? Tira foto Pai É bacana Também gosta de tirar foto gente Mas agora ir lá Ficar na linha de tiro Pra resolver E representar vocês Não tô vendo Nenhuma associação Fazer isso Eu não tô vendo aí Ninguém com discurso aí Pô Aqui é o negócio é o seguinte Comigo é tudo sustentável Comigo eu resolvo Por que que não vai lá? Entendeu? Ativista assim Pô Ativista assim pra mim De boa Não é ativista Eu acho que alguém Que não consegue É oportunista São oportunistas Exatamente isso daí É oportunista Tá vendo uma situação Onde que eles conseguem Sobressair Mostrando a sua cara Querendo ganhar Seguidores Não sei como Exatamente Aí tenta Pega uma brecha disso tudo E tenta levantar uma bandeira Mas na hora que o chicote Estrala mesmo Estrala São os primeiros que correm Exatamente Porque o que acontece Não tem lado É em cima do muro Tá no meio Se a gente tá bom pra cá Eu tô aqui Eu tô pra lá Pergunta alguma coisa Eu nunca tô opinião Não É o famoso amigo da garotada Entendeu? Tem bastante isso daí Infelizmente Pessoas como eu Como o Rony Como tantos outros aí Nós temos os nossos desafetos Por conta do quê? Nós temos opinião Opinião E opinião Pra quem tem opinião Muitas vezes paga um preço alto Com certeza E a gente vai pagar esse preço Por mais da vida Porque Como você disse Pessoas que tem opinião Ela acaba se chamando Mais atenção de outras Galera Opinião não é O dono da verdade Exatamente Opinião é uma coisa Que eu penso Eu acredito que Pra mim Daquela forma Dê certo Não é Tipo Eu tenho minha opinião Minha opinião tem que sobrepor a sua Jamais Opinião é algo Que possa ser mudado Possa ser questionado Mas tudo dentro Do Da coerência De saber respeitar Um espaço do outro É isso que tá faltando Mas não só Pra o próprio Falta respeito Isso Respeito Não Mas o respeito Ele falta Ele falta No No nosso hobby Sabe Infelizmente Nós temos pessoas assim Conceituadas Pessoas antigas Pô gente Vamos ajudar o hobby Vamos parar de criar intriga Vamos parar de falar Mal um do outro Pô você tá ali Gente ó Tá com problema do que? Fosfato, nitrito, nitrato Peixe tá doente Peixe morreu Como é que eu ponho a rocha Como é que eu quarentena Alguma coisa Ajuda Mas não Os caras ficam falando Ficam cutucando Porque parece que você Pra ter assunto Tem que bater em alguém Que se você não bater em ninguém Porque tem muita gente aí Que são famosos haters O que eles fazem? Eles querem ver o assunto Que pega fogo E os caras caem Na historinha ali De falar Pô é mesmo Fala mais Oi e aí Vai jogar no lenha na fogueira Só pra ver o silo Só pra ver o silo Pegar fogo É complicado Então quer dizer Todo ramo Você sempre tem Alguma coisa ali Mas vamos voltar aqui No nosso assunto Principal Que é o aquarismo E tudo isso Acredite senhores Acontecem aí No aquarismo Rony Fala uma coisa pra mim Viu uma live sua ontem Estava fazendo muda lá de coral Naquela sua serra Vamos dar uma repassada Pessoal aí O pessoal que quer Fazer uma multinha em casa Tem que tomar cuidado com o que Que vai ir de segurança Ó São várias coisas Que você precisa ter cuidado Até mesmo na hora De você comprar o coral Adquirir esse coral Um dos problemas Acho que isso daí Nem vou entrar muito Na questão São os outros Posso o capacete alemão? Gente Nós temos um capacete aqui Segura aí Você que está vendo Pessoal do A Vivo Olha só Com o que nós fazemos As nossas mudas De zoantos Vejam Vejam É verdade Até a lovinha Pode mandar a lovinha também Alemão O alemão está aqui Que está na operadora de câmera Antes de qualquer coisa Mandar a galera aí Um abraço pra galera Tem 1817, 18 pessoas Assistindo essa live Porra, bacana Bacana mesmo Hora do almoço aí Bombando Galera assistindo Porra, da hora Vamos lá Então é assim que a gente faz aqui Mudar de zoantos Então você que tem a sua E-bike Olha aqui Olha lá Não tem ferro de solda Mas tem que ter aqui Os seus EPIs Está parecendo Village People Village People Então está aqui gente Vai estralar o chicote aqui Vai estralar o chicote Então você quer fazer muda de zoantos Você quer fazer muda de zoantos Beleza? Então você usa o capacete da sua E-bike Não usa gasolina Tem um negócio assim Sustentável Olha lá É o Village People Eu canto e o Rony vai dançar aqui Mas isso daqui é pra chamar a atenção de vocês Do que? Dos perigos Claro Isso daí Dá palito de cirá Isso daí Olha, o pessoal está cantando O Rony vai dançar Village People Ele dança no final? Gente Ele dança Ah é MCA né Como que é? Ah é MCA Então Nem vou entrar na questão do mérito dos zoantos Que a galera já sabe Sabe muito bem O perigo que é Acho que todos os corais têm Mas o zoantos Ele acaba passando um perigo maior E o primeiro a se ferrar no Brasil Foi o Jorge Assunção né? Eu acho que sim Foi Foi o primeiro Acho que sim Até mandar um abraço pro Jorge Jorge A gente lembra lá que você fez um vídeo Promoção era da morte Ele estava cego lá no hospital Tanto é que ele fala Que ele não lembra Onde foi o hospital SEMA Que ele foi atendido Porque ele saiu de lá Com os olhos tampados E até hoje Ele tem diminuição Tem uma sequela Tem sequela Tem sequela Mas assim O perigo Não é só os olhos Não, não Eu estou falando isso Porque naquele tempo Há 10 anos atrás O que acontecia? Estou falando isso Porque naquele tempo Há 10 anos atrás Mais ou menos Quando o Jorge Teve esse acidente Os médicos Eles não conheciam Essa palitoxina E o que você tinha que Fazer em caso de acidente Para você parecer um Robocop Que está com Blindado Um óculos Uma luva Pode ser esse tipo de luva Pode ser aquela luva Que a gente usa Para... Que os enfermeiros usam Não tem problema nenhum Aquela de latex A de latex Prefere a branca ou a azul? Não tem Não difere Não muda Não muda No meu ponto de vista Para mim não muda Eu gosto de usar a preta Mas estética Eu também Eu também prefiro a preta Quando fiz o exame de toque lá Estava assim O cara meu está luva a branca No final da batu É isso aí, né? É, precisa perguntar Se preferir azul a branca Daí prefere a preta Então tá bom Vamos lá É assim E hoje eu uso Aquela serra Uma fita de serra Fita? Fita de serra Serra de fita Uso serra de fita Própria para corte de coral Com a serra diamantada na ponta Tem muitas pessoas Que usam o Dreamer Não vejo diferença Eu gosto muito da serra Pelo fato de eu conseguir mapear E não evitar o máximo possível De machucar o coral Então prefiro mais a serra Consegue trabalhar a pezinha Isso, consigo ser mais flexível Na parte quando eu estou cortando o coral Mas a Dreamer também corta O problema é que o disco Em relação a fita É um pouco mais grosso E você acaba perdendo mais E tendo risco de você E você não consegue mapear Então você acaba Acaba cortando a boca no meio Então isso daí acabou Eu Na minha concepção Eu não curto muito Mas dá para fazer sim E é uma opção Que você tem em casa Eu acho que a serra de fita Eu acho que é para quem Trabalha mesmo Quem vive disso É um equipamento Um pouco mais caro Um equipamento Um pouco mais exigente Mas você que tiver na sua casa Você que está montando Sua loja agora Como eu já montei Eu tinha uma Dreamer E tentava trabalhar em cima dela E trabalhei muito tempo com ela E quando as coisas melhoraram Claro A gente foi lá E tentou pegar um equipamento melhor Porque a maquina é cara Eu até perguntei para o Rony Aquele tipo de máquina Que você Como para usar uma vez Ele falou Eu tenho essa máquina aqui Pela qualidade Do corte Que ela me proporciona Então são empresas assim Aqui o Rony Pega, faz a muda Deixa a muda cicatrizar Me vende essas mudas Depois de um mês Um mês e meio Então não é que ela manda O cara cortou hoje Põe no saquinho e te manda Da dois dias Morrer no taquário É o que mais acontece É o que mais acontece E a gente vê isso daí No evento No evento Vamos lá gente Evento Falar em evento Ninguém aguenta mais evento Metade do dobro Acho legal evento Em loja Pô, acho Metade do dobro A luva era 50 Passou para 200 No dia de evento Semzão Semzão É o que está acontecendo Então quer dizer A gente aqui Tem obrigação O canal aqui Ele é totalmente imparcial Ele é para você Ele é por você Nosso seguidor Nosso seguidor Nosso inscrito aqui do canal E a gente fala o que? Que eventos são bons Porque eles fomentam Pô Gravei um vídeo aqui Estava sozinho Parecendo monólogo Falando E eu falei o que? Que na conferência Nós teríamos peixe palhaço A 15 reais Dá para vender? Dá para vender A partir, né? Não que vai estar mil reais Então um é 15 Outro é mil Não Que a partir de 15 De 10 conto Para você ter o seu peixinho O que aconteceu? O Thumbly é louco Ele quer acabar Logista é bandido Aí fizeram a hashtag Somos todos ricos Viu amigão? Beijão para você aí Você que está com o canalzão No YouTube aí Mas arrebenta Tem que ser sério Para vir aqui e falar Você tem que ser sério E aí Seram tudo isso Agora Estranhamente Eventos Com peixe No saquinho A 15 É legal? Eu acho legal Mas eu acho Eu não sei a sua opinião Mas a minha é que é o seguinte Não é estar ter isso Só em evento Se está conseguindo vender A esse valor No evento Então que vendam Sempre a esse valor Por conta do que Eu já falei aqui Vai ganhar O cara que cria O cara que vende O aquário O cara que vende O sal O cara que vende Uma água pronta O cara que faz a luminária Vocês vão estar o que? Fomentando E vamos aproveitar Antes De todo mundo aqui Virar criminoso Porque se vier a lei Que proíba a venda de peixe Acabou Vocês vão ver no que? De equipamento Aí o pessoal Que cria peixe Como é que vai ser Complicado Vai ter mais Pai de família Desempregado Vai ter mais gente Na rua Vai ter mais gente Sem opção E aí aquele peixe Que custava 50 Que vende por 15 E que nós vamos vender Por 10 reais Na conferência O que vai acontecer? Vai custar mil reais Porque é um mercado negro É isso mesmo Né? Você acaba tendo Um grande problema Em relação a isso daí Eu acho que Evento é bacana A partir do momento Que a loja Seja uma loja De Com responsabilidade Entendeu? O que eu falo Na minha loja É o seguinte Estamos estando Nesse espaço aqui Não é Eu estou aqui Não é só pelo Ser bom de loja Eu não estou ganhando O quinha então Para gravar o rei Eu estou ganhando O mudo é de coral E nem estou com o vale Na loja dele Para pegar em Não, não, não Em que? Substrato Não Substrato Se for a linha de gato A linha de gato A linha de gato Você usou a linha de gato? Não, aqui Essas coisas eu nem coloco Esse daí eu evito Então assim Evento é bacana É algo que Para quem está começando É bacana Porque entra aquela questão No começo do vídeo Que a gente tinha comentado Da pessoa querer entrar no aquarismo De achar que o aquarismo é caro Então o evento Acaba abrindo uma janela Para a pessoa Querer entrar E ter a opção De pagar as coisas Mais baratas Isso daí é muito importante Mas a questão maior É como os lojistas Administram esse dia de evento Isso daí me deixa muito Preocupado Chateado E aborrecido ao mesmo tempo Por quê? Porque assim O lojista Tem lojista Claro Pô Eu sei Tom de sabe Todo mundo sabe Isso daí não Não é nada Para estar se escondendo Tem lojista Que faz compra Eu vou falar de peixe agora Só para vocês entenderem Tem lojista Que compra peixe Vai na importadora Faz a encomenda desse peixe O evento vai Cai num sábado Geralmente os eventos Sempre é sábado Ele vai na importadora Numa segunda-feira Faz o seu pedido Se a importadora Fora aqui em São Paulo Na região que é feito o evento Vai numa quarta-feira Faz o pedido Leva o peixe Para o sábado fazer a venda Tem outros que pegam Fora do estado Os peixes Faz essa compra Chega numa quarta-feira Ou chega numa quinta-feira Para fazer a venda No sábado Qual que é a grande questão? Eu vou deixar ele falar O pessoal já está batendo palma O peixe está estressado O peixe De certa forma Já está com sua imunidade baixa Já está sendo feita Uma troca de água Variada Então isso daí É ruim para o animal Isso é muito ruim para o animal Aí você vai no evento Metade pelo dobro Metade do dobro Metade do dobro Aí você chega no evento Fala Porra Vou pagar barato no peixe Você está afoito Às vezes você fica cego Isso daí é normal Você vê promoção Pega a senha Chega às cinco da manhã Pega a senha Chega às cinco da manhã Pega a senha Filho no colo É bonito Fralda para trocar É bonito É foda, né? Puta Você é pai Eu sou pai A gente sabe bem Como que é Constrangedor E chato Você passar numa situação Não, não é nem chato É constrangedor mesmo É até constrangedor Porra Isso é isso que você está comprando Você não está pedindo, né? Não, você está pagando Não é nada de graça Não é nada de graça Não é nada de graça Está pagando Não é nada de graça Está pagando Metade do dobro Está pagando metade do dobro Aí você chega Aí você chega, compra Você dispõe de um valor De um dinheiro Que você se programou Para fazer essa compra Aí você pega o peixe Coloca no seu aquário Aí onde você pagou barato Peixe que é vendido a 300 reais Você pagou 289 E 90 Aí você pega Coloca dentro do seu aquário O aquário que está estabilizado Aí o que acontece? Morre tudo E aí, qual que é a vantagem? Essa daí é essa pergunta Que eu faço para você Que está nos assistindo agora online Ao vivo Quase 3 mil pessoas Obrigado pela audiência Para você que está me assistindo também Qual que é a vantagem De você comprar um peixe em evento? É só pelo preço? Porra, se for só pelo preço Meu amigo Você está totalmente enganado Porque preço Preço não é tudo na vida Eu acho que você Como uma pessoa bem vivida Sabe a importância Que é a qualidade De qualquer produto De qualquer animal Que você vai ter no seu aquário Então, se você for pelo preço Me desculpa Logo mais ou logo menos Você vai acabar Você vai acabar caindo do cavalo E vai acabar tendo um puta prejuízo Então, assim Tente sempre Ir em evento Não estou falando para que não exista evento Não, eu acho que tem que ser Mas tem que ter um padrão de qualidade Isso Lá na loja Tem que ter um padrão de qualidade Lá na loja Como eu trabalho Às vezes eu tomo até pau Tomo o pau da galera Porra, mas Você não pode me vender Me vende antes Eu falei Porra, não dá Não dá Não dá Porque se eu te vender agora Aí vai chegar peixe novo Mistura com peixe que já está Quarentenado Que a gente dá A gente deixa o peixe descansar Porque assim Quarentenar Se a gente for Seguir ao pé da letra Quarentenar são 40 dias Pela Pela legislação brasileira As importadoras Elas deixam No mínimo 7 dias Que é o mínimo permitido Então na loja Eu também faço Essa quarentena Eu deixo 7 dias no mínimo Então tem clientes Se você estiver me assistindo Se você estiver me assistindo aqui Você pode deixar seu comentário Se você estiver me assistindo aqui Você pode deixar seu comentário Mas você pode falar Eu deixo Eu reservo o peixe Para você E deixo no mínimo 7 dias Se o peixe No mínimo de 7 dias Não mostrou Não teve uma situação ruim Dentro do meu aquário Eu disponibilizo E concluo a venda Para vocês É isso que a galera Precisa ter Na questão maior Na questão melhor Tenha sempre Na cabeça Que qualidade Independente do preço É tudo Claro que vai ter lojista Que vai vender mais Tem outros que vão vender Mais barato Mas isso daí É muito mais importante Do que você pagar 10, 50 reais Mais barato Exatamente Se você compra peixe Que não está quarentenado Não venha depois Aclamar nas redes sociais Que você foi enganado Ninguém te enganou Você comprou peixe Que não estava quarentenado Então você assumiu O risco Assumiu o risco Não, mas pera Antes de você mudar Acho bacana Agora que você falou sobre isso Acho bacana Você que está assistindo A gente Você que está disponibilizando O seu tempo agora E está assistindo a gente Se você tem a opção De ter uma quarentena Em casa De você ter um aquário Um hospital Um aquário reservado Para todos aqueles peixes Que cheguem na sua casa Passe por esse período É bacana Aí sim você consegue Barganhar Aí sim você consegue Ser mais flexível Na forma de fazer o pagamento Por quê? Isso daí você vai estar Dividindo a responsabilidade Com o lojista Se você fizer isso Você pode chegar no lojista Olha a sugestão Que eu dou para a galera Eu até mesmo faço isso Com os meus clientes Olha eu tenho uma quarentena Na minha casa Você consegue melhorar o valor? Eu consigo Por quê? Porque você está dividindo A responsabilidade comigo Em vez de eu te vender A 200 reais Eu consigo te vender A 150 reais 130 Entendeu? Porque é assim Eu deixo de ter Teoricamente A perca do peixe E você acaba tendo A opção De fazer a quarentena Correta do animal Na sua casa Isso fica muito mais fácil E viável Para todos Tanto para a lojista Quanto para a cliente Perfeito Gente Tem que ser assim E outra coisa Para finalizar Esse assunto de quarentena Quando você vai Numa loja Está no cobre Está no cobre Não usa água do saquinho É o seguinte Não se usa água Água de saquinho Porque não sabe Como é que está essa água E o teste de cobre É um direito seu De consumidor De exigir esse teste Chegar para o cara Está quarentenado Está Tem cobre na bateria Tem Por favor Faz o teste para mim Aqui na minha frente Como imposto de gasolina Que fica a bomba ali Para você saber A qualidade do combustível Então Peçam Esse teste de cobre Faz na hora Ali Pinga oito gotinhos Doenragente Ele vai te dar escala Peçam para ver isso Gente Pede para fazer na sua hora Porque tem muita gente Que fala o que Água Aqui tem cobre Está quarentenado Tira o peixe Morre Por favor Do aquário Do cliente Muitas vezes não é Se aproveita Se aproveita Que não tem cobre Coisa nenhuma Ali O cara fala que tem Então exige Você que está aqui na live Exige aí O teste de cobre Quando for Estar comprando O seu peixe Na loja Porque Tem que ter cobre Nessas baterias aí Uma dosezinha mínima Está quarentenando? Está Então quero ver Já está quarentenado? Já Então tudo bem Mas para não caírem aí No conto do Vigado Certo? Gente Para finalizar aqui Nosso bate-papo Hora do almoço Canal Riffmarine Recebendo hoje Rony Rony Da Brothers Riff Falaremos aqui Sobre a quarta conferência Internacional For a conferência Internacional Aí no dia 23 de novembro De 2019 Pessoal das linhas Que chegou aí Hey guys Welcome The channel The channel Riffmarine Send your schedule Alright? Pessoal aqui Está bombando em perguntas Rony Vamos responder O Fenoglio aí Te mandou um abraço Oh bonitão Beleza? Está me devendo Está me devendo A visita O Misael Falou que vai passar A tua loja Quer comprar peixe Então a galera aí Que também É a favor de Pet Shop E que subiu muito rápido Acabei no meio dos nomes Então vamos lá Falando então Da quarta conferência nacional Onde o Rony Terá lá O stand Da Brothers Riff Certo? A abertura do evento Às nove horas da manhã Às nove e meia A palestra do Rony Ansprung Da Two Little Fishes Passando aí Para vocês Muita informação O cara é um gênio Ele é uma sumidade No aparismo É alguém de peso Alguém que A gente veio negociando aí Alguns anos Para conseguir Ter um palestrante Desse Nike E vai estar interagindo Com vocês Na conferência Via Skype Só para a galera Associar Ele Quais são os produtos Que ele vende Porque falando Pelo nome Pela marca Vocês acabam Se perdendo Mas eu posso Eu de antemão Já consigo falar Para vocês Um dos produtos Que eu uso na loja E gosto bastante É Revive Que é da Two Little Fishing Quando você pega O coral na loja Quando você leva Para a sua casa Você faz aquele tratamento Para tirar a parasita Ou alguma coisa do tipo Que está no coral Então um dos produtos Que ele representa Ele é dono da marca Ele é dono da marca Ele é dono da marca Então o Revive Você tem Goneo Power Você tem Fitoplancton Você tem Zooplancton Então é tudo Da Two Little Fishing Eu acho que Se não foi Se não é Foi uma das primeiras marcas Sim Pioneiro Está no meio A gente De alimentar o coral E por falar Esse pioneiro aí também Olha só Os livros do Julien Datados aí De 88 89 Né gente Coral Então vamos falar aqui Sobre esse livro Esse livro aqui Isso aqui é da aquário marinho Coral Gente Ó É o seguinte Então tem as fotos aqui Brasileiro é criativo Brasileiro faz livro Tenta seguir essa linha aqui Até copiar as fotos Já vi Coisa aqui do Julien Em livros aí Certo O pessoal não Não acredita Tem que acreditar aqui Porque meu O cara é uma sumidade Olha só Falando aqui Das bobas Os trumpets Então posição Iluminação Circulação Não É o cara É o cara que vai dar palestra Pra gente lá Na conferência Caraca 88 89 É Eu chego pra caramba Não tava nem no saco Do meu pai Pô Eu que tenho 25 anos Sei que não nasceu Na nossa época ainda Então pessoal Palestra do Julien Sprung Aí nós temos Palestra do Dr. Mário Fernandes Médico Cientista Pesquisador Alberto Bacelar Também palestra dele O William Sugai Que vocês conhecem Falando sobre Doenças aí De peixe de água boa Salgada Pausa pro almoço João Barassal Falando sobre LED HQI Câncer de pele Com iluminação de aquário Jeff Stutz Da Triton Falando aí Sobre o método Triton Ivens Anardi Da Aquário X Falando sobre Projetos especiais Teremos também aí Laila Carvalho Oceanógrafa Vai falar sobre Cavalo Marinho O Marcos Max Da revista Aquarista Júnior Vai estar contando A história do Do aquarismo O Chicão lá Da Aluhif Vai doar O móvel de alumínio Pra você E o Ivens Vai doar o aquário Também vai falar sobre Móveis de alumínio Daniel Grangeira Do Rio de Janeiro Falando sobre LED Lá da Da LED for Riff Michel Vinagre Falando sobre Criação de corais Da Indonésia O trabalho dele Viajou Mergulhou lá E aqui Presença VIP Do Jorge Assunção E do Sérgio Pantaleão Batendo papo com vocês Perguntem o que quiserem Que eles vão estar respondendo Na sequência A palestra Da Heloisa Schumacher Ver o Mar São palestras Palestras técnicas Então ela vai dar Mais uma aula Pra gente E Luiz Bersan Que vai estar no Brasil Que vem de Buenos Aires Ele abre espanhol E fala um pouco de português Vai falar sobre Killfish Criação de beta De gut Com encerramento E aí Rony O que mais? Acho que Eu não quero aqui Tirar o brilho de ninguém Claro Quero agregar E valorizar O espaço Que você está abrindo Tanto pra loja Quanto pras outras pessoas Que estão Junto com o evento Ele falou que ele vai dançar A música lá Como que é? I-M-C-A I-M-C-A Pessoal Toca a musiquinha I-M-C-A Deixa eu terminar É o talk show É o talk show Isso daí é espontâneo Acho que Tem que ter isso daí Acho que ficou bacana Pessoal E pra quem não sabe Agora em dezembro Nós teremos assim Um mega evento Na Brothers Reef Vou passar a palavra Pro Rony aqui Pra gente finalizar O nosso vídeo Então você Inscrito do canal Reef Marinho Youtube e Facebook Compareça Peixes, animais Produtos, equipamentos Assim a um preço Jamais visto Vai ser um evento Que será o dia Todinho Vamos lá Rony Então dia 7 de dezembro Conseguimos fechar Essa parceria Esse ano Graças a Deus Só tenho que agradecer A você Muito pelo espaço Muito pela Pela sua Compreensão E E o tempo Que você está cedendo Pra estar É verdade Pra estar fazendo Esse evento Pra vocês Que estão aí Do outro lado Então dia 7 de dezembro A loja estará fazendo O seu evento do ano O aniversário da loja Então Vai ter produto Da Bubble Marbs Vai ter Sal da HW Vai ter Porra Vai ter bastante coisa Ração Equipamento Produto Peixe coral Vai ter bastante coisa Com preço Garanto a todos vocês Que não vai ser Um boi de piranha Haverá Muitos 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 Produtos Que estarão No preço Muito bacana É uma oportunidade Pra quem está começando Claro E pra você Que está querendo Trocar seu equipamento Você que já está Há muito tempo no mercado Está querendo atualizar O seu equipamento É uma opção bacana Tem bombas eletrônicas Hoje Que a galera está muito Na parte de Economizar De economizar Sua energia Então Eco Bomba eco Pessoal E vai ter Na parte de cima da loja Lá onde tem um salão Um grande Sempre tem palestra Então você Empresário do setor Quer dar uma palestra Pra clarista Quer dar uma palestra Fala com o Rony Ele tem um espaço Muito grande lá Que cabe bastante gente Pra você ministrar seu curso Então a coisa inédita Nova Não tem loja Tem espaço Loja dele tem E nessa área Será a área VIP Aí no dia do evento Então como é que funciona A área VIP A área VIP é mais ou menos assim Você fura a fila Tá Você vai ter uma pulseirinha Nessa pulseirinha você sobe Você vai ter lá Bebida Vai ter refrigerante Salgadinho Então os clientes VIP Então os clientes VIP da loja Ah como é que eu faço pra ser VIP Entra em contato com o Rony Conversa com ele São apenas 25 VIPs Pro dia do evento Então o VIP tem preferência Ah tá inventando moda Não Isso daí já tem E foi adaptado Aqui pra loja do Rony Certo Contato pro pessoal Que quer ter a pulseirinha VIP No dia do evento Contato Meu contato pro dia do evento Ou meu contato Pra vida inteira Você pode chamar ele Sábado, domingo, feriado Final de semana Ele atende Eu só tenho o número É o 9 9 4159 6775 Esse daí é meu telefone pessoal Da loja E o WhatsApp também A hora que você quiser Mandar mensagem pra mim Pra tá perguntando Sobre o dia do evento Como faz Pra participar dessa parte Da parte VIP Porque vai ser bacana O termite Por quê? Você falou em furar fila Mas não só isso A pessoa não precisa Entrar na paranoia De Precisa acordar 5 horas Da manhã Vou pegar a fila Então É isso que a gente acha errado O cara Uma falta de respeito aí O seu cliente O seu consumidor Fazer o cara ficar Numa fila sereno Parecendo aquele show Lá dos menudos O cara dorme na fila 3 dias antes Pra comprar ali Entendeu? Então não Isso daí é compromisso Se nós tomamos dois atos Estamos rindo pra não chorar É Porque é complicado É pra não chorar É complicado Então essa história aí Da presença VIP Da opção VIP O que que é? É justamente pra você Se a loja vai abrir às 10 Chega às 10h30 Você acessa a loja Qualquer que você quiser comprar E curte o dia lá com eles Entendeu? Ah, não sou VIP? Então infelizmente Vai chegar um pouquinho mais cedo Pega uma filinha ali O atendimento vai ser rápido Vão ter várias pessoas Atendendo Pessoas com maquininha Já faz o pedido ali Já passa na maquininha Você já passa Já vem embalar Já retira E curte lá Come o foodtruck Tem banda de rock lá também Tem, tem, tem Pode levar Pode levar o seu filho Que tem pula-pula Tem coisa pra criança Cerveja artesanal Tem lá pessoalmente Cerveja artesanal Então um negócio muito bacana É entretenimento Agrega Agrega Não fica uma coisa monótona Só a loja Você fica na rua A ver navios A ver navios Então assim A loja ela consegue trazer Essa parte de ter produto E na parte externa De você ter um bom convívio Porque você tem a parte Do foodtruck Tem o museu do lado Você quiser dar uma caminhada Você quiser dar uma passeada Com o seu filho Você vai ter essa opção Não tem problema nenhum Tem estacionamento próximo da loja Questão de um minuto Você atravessando a rua Tem um estacionamento Que no dia estará conveniado a loja Com preço Porra bacana Acho que 15 reais o dia inteiro Ou 10 reais o dia inteiro Só preciso sentar com o dono A gente tentar entrar no acordo E passar isso aí pra vocês Mas estacionamento vai ter Vocês não vão precisar Ficar com uma dor de cabeça Pensando Porra, parei o carro Na frente da garagem Será que o vizinho vai sair agora? Nem vem o clube inchado O pessoal vai aí Você tem o clube inchado Vai ter essa opção A parte VIP É só pra que você Você que Pretende gastar uma quantia na loja Acho que a gente vai estipular Um valor de 500 reais Porra, eu gastei em 500 reais Pretendo gastar em 500 reais Tem um bicho lá Que ele anunciou a 500 reais Você já pode Se antecipar Esse 500 reais Você vai ter o acesso VIP da loja Vai ficar na parte superior Você pode chegar Uma hora da tarde 10 horas da manhã 9 horas da manhã Você vai ter o acesso livre Pra você que vai ter uma pulseirinha Identificando Se identificando, claro Vai ter refrigerante Salgado Bolo Então assim Pra que você possa Vim pro evento E não se comprometer Na parte de De comida Na parte de você Ficar na preocupação Tipo Ah, tô com meu filho Pegando o sol Pegando o sereno Vou fazer o que? Não Na parte superior Você vai ter esse espaço E claro Pessoas que Assim que entrarem na loja Fizer a compra A gente vai estabelecer Um valor Na quantia Na parte Das pessoas que estiverem Pegando fila Passou de um X Você pode ter o acesso Na parte de cima Tranquilo Então não vai ficar só Redado as 25 pessoas As outras pessoas Também vai ter essa opção É isso aí gente Se você gostou do vídeo Curte e compartilhe Essa nova formatação Aqui do canal Um top Gostei Me diverti pra caramba Não esqueça Do seu capacete A luva Pra você Fazer um rodinha de coral Procure uma loja Responsável Brothers Riff Exemplo dela Preço Excelente Animais saudáveis 40 natos Se pediu Teste de cobre Ele faz com você Tá bom Fani Obrigado pela presença Valeu A gente se vê Na quarta conferência Dia 23 de novembro Lá no Teatro UMC Na Avenida Imperatriz Leopoldina Número 550 Abertura Cerimônia de abertura Às nove da manhã Valeu gente Valeu galera Pai Abertura lain Leopoldina Abertura Obrigado.